Item 33, processo 48500-00325-2013. Alteração da área de atuação da cooperativa energética COCAL-Cooper-COCAL. Relator, diretor Edivaldo Alves de Santana. Senhor diretor, isso é um caso bem simples, que eu acho que não carece de leitura nem do relatório, nem da fundamentação do voto. As duas partes, tanto a CELESC quanto a Cooper-COCAL, concordam em que uma das áreas, hoje, oficialmente da CELESC, seja atendida pela Cooper-COCAL. O processo já veio para cá com um acordo entre as partes e a SCT o instruiu com recomendação de voto favorável. Esse é o relatório. Opino pela homologação do termo de acordo proposto por meio de aditivo ao contrato de permissão. Bom, a SCT instruiu o processo pela nota técnica 78, de 8 de 3 de 2002, e o próprio contrato de permissão da cooperativa já prevê ajustes, tal como está sendo aqui recomendado nesse dispositivo de voto, que passo a ler. Diante do exposto do recorrente do processo 48500-00325-2013, voto pela aprovação de resolução que altera a área de atuação da Cooperativa Energética COCAL e do primeiro termo de aditivo ao contrato de permissão do serviço público de distribuição de energia elétrica 034-2010. É, eu voto. Quem em discussão, espero que a Celeste não se arrependa. É. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidi pela aprovação de resolução que altera a área de atuação da Cooperativa Elétrica COCAL do primeiro termo de aditivo ao contrato de permissão do serviço público de distribuição de energia elétrica 034-2010.